A gente está falando aqui da questão de conteúdo, de tecnologia, tu tens dois filhos também? Dois filhos. Né? Tens dois filhos. Pequenos ainda, em fase de colégio? Um adolescente e um adulto. Eu tenho um adolescente e tenho um de cinco anos. Já é bastante diferente, mas... Pois é, eu tenho dois também, né? O que me chama a atenção, saindo um pouquinho dessa questão da tecnologia e desse uso a favor mesmo da escola e do aluno, também me preocupa muito, quando a gente fala em educação, a questão de comportamento e disciplina. Eu vejo que hoje as crianças estão muito mais contestadoras, né? As crianças hoje discutem muito mais facilmente, igual para igual, porque quando eu era criança, a professora é autoridade. Não se discute com o professor. O professor falou, está dito. Hoje isso mudou. Como é que fica isso também dentro de sala de aula? É uma preocupação latente hoje, essa questão de disciplina, de valores, de respeito, que a gente vê no noticiário cada vez mais acontecendo menos no caso, né? Como é que funciona isso em sala de aula? Como é que vocês enxergam isso hoje? É, a questão da indisciplina, ela também está muito correlacionada à questão da tecnologia, porque o nosso aluno hoje vem com muita informação, né? Já, graças à tecnologia. Acha que sabe tudo? Acha que sabe tudo. Muitas vezes ele sabe. E o nosso professor também tem o seu estudo, ele também tem o seu investimento, né? Com relação ao seu preparo para lidar com situações diferenciadas. O que acontece, nós também trabalhamos com personalidades diferentes, com realidades diferentes, com contextos diferentes, né? Então, ali que volta a nossa necessidade de ofertar sempre aos nossos professores, porque a universidade não dá esse amparo para o professor, né? De como ele vai trabalhar com o recurso tecnológico, como ele vai lidar com as dificuldades de relação interpessoal, né? Com a realidade daquele aluno que muitas vezes naquela manifestação tem uma história, né? Que até justifica aquele comportamento e assim por diante. Então, assim, volta a dizer, nós temos que trabalhar, sim, na oferta para o nosso profissional de poder agregar experiências, conhecimento nessa questão de relacionamento e também o professor querer buscar isso, né? Querer buscar essa possibilidade de ampliar os horizontes dele para ele poder. Aí a questão familiar também é determinante, porque tem muitos pais que pensam que estar na escola é o problema da escola. O meu problema é da hora que eu vou buscar do carro para dentro até em casa e ir em casa é comigo e na escola é na escola. Não é assim que funciona, é uma continuidade, né? Uma parceria, né? Uma parceria, uma continuidade, né? Do lar e da escola, né? Ambos. É aquilo que o Neivaldo colocou muito bem antes, né? São todos os segmentos da comunidade escolar para fazer com que se efetive, né? Mas hoje os pais estão um pouco mais ausentes nesse sentido, mais negligentes nesse sentido? Eu acho que não, porque tem uma frase que ela me marcou muito, que é assim, os jovens adoram luxo, eles não respeitam as autoridades, eles não respeitam os pais, não praticam exercício físico, conversam muito entre si e maltratam os professores. Essa frase foi dita há 2.500 anos atrás. Nossa! Se encaixa muito bem. Então, o grande problema é o seguinte, acontecia também nas gerações anteriores. Certo. Esse conflito de geração, essa malcriação. Ele é o... o ser jovem, ele é um indagador por natureza. Certo. Então, a gente tem que saber, na verdade, trabalhar com ele. Você... a gente só falar, não, ele está vindo mais mal educado, ele está vindo mais... não vai ajudar na hora de dar a educação para ele. A gente tem que explicar para ele quais são as regras e também da relevância. O aluno não consegue mais chegar numa sala de aula. Imagina você, a educação infantil é onde está mais certo, digamos assim. Inclusive, tem estudos que mostram que a ideia é disseminar a forma como a educação infantil trabalha e jogar isso para fundamentar um, dois e médio, inclusive na academia. Porque lá você tem um ambiente totalmente multissensorial, hipermidiático, quer dizer, você tem hipermídias em vários locais, as crianças não têm um local realmente pré-definido. É lúdico, né? É lúdico. Estão trabalhando todo o tempo. E a questão do jogo também é algo muito importante. Hoje em dia tem estudos sobre a gamificação, que é transformar, na verdade, o conteúdo didático em jogos e não são jogos educativos. São pegar mecanismo do jogo e colocar conteúdo lá dentro. Por quê? Porque se viu que as crianças brasileiras, principalmente, ficam 55 milhões de horas por semana jogando. O que será que tem no jogo que a gente não pode trazer de lá para a educação? Para a educação e juntar, né? Quer dizer, vamos educar e ao mesmo tempo divertir. É isso? O mais legal é você conseguir transmitir aquilo que é necessário, realmente, mas de uma forma lúdica e mais prazerosa. Para não carregar aquele peso. Para não carregar aquele peso. Do decorar. Do decorar. Do decorar. Do ter que entender igual a abaixo, né? Eu tenho dito, Cíntia, se me permite, eu quero deixar aqui essa fala para os pais que nos assistem nesse momento, que duas coisas são imprescindíveis também nessa relação que se estabelece. A família é quem passa a maior parte do tempo junto com seus filhos. O doido. Então, ela é a maior responsável pelo querer acertar na educação dos filhos. E não só na infância, durante toda a sua vida. E mais, a educação infantil, como o amigo aqui citou, ela, o que eu tenho e me preocupa às vezes, que a gente tem muitos pais com uma preocupação exagerada, que o filho já na educação infantil, que ele leia, que ele saiba as letras, quando na verdade é a época propícia e única. Para que elas possam brincar. Porque a criança, isso já é estudo científico, já tem diversos registros sobre isso. A criança que brinca, a criança que é feliz, que ela faz uso dos instrumentos próprios à sua época, ela certamente será um adolescente maduro, mais responsável e, portanto, ela poderá ter a sua vida adulta bem resolvida. Mas a gente não tenha pressa, senhores pais, senhoras mães, de que os filhos queimem etapas. Ele tem que viver bem cada etapa e cada época bem vivida, certamente, terá bons resultados na sua vida. Gente, eu queria conversar muito mais com vocês sobre isso. A gente não tem tempo, é uma pena, mas é uma discussão que poderia ir muito longe, que eu acho que é muito válida e que a gente tem que falar mesmo de educação. Tirar um pouco, desmistificar um pouquinho a valorização do profissional, do professor. Por isso que a gente traz à tona esse tipo de discussão, para mesmo abrir os olhos para o poder público entender a sua responsabilidade, a família, a escola e trabalhar em conjunto, para a gente formar boas pessoas para o futuro. É isso que a gente quer. Obrigada para vocês. Obrigada. Obrigada. Manda um beijo para todo mundo da Barão, que os meus pequenos estão lá.